Galerinha, hoje a gente vai ter que atravessar essa super ponte aqui no Minecraft E eu quero ver se vocês conseguem deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Antes de eu atravessar essa ponte aqui no Minecraft Será que eles conseguem, trevinho? Quero ver! Então vamos lá, 3, 2, 1, valeu Não, vai, vai, vai normal, vamos normal, vai Ai, caiu na lava! Caiu, galera, que o desafio do like está valendo em 3, 2, 1, e... Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Vai, vou atrás de você, o Fim Vai, é, não se preocupa Aqui passa... Eu sou horrível no parkour, trevinho, meu Deus Eu sou horrível, isso Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Consegui! Consegui! Meu Deus, isso que a gente é ruim no parkour, né, trevinho? É verdade Mas será que eles conseguiram deixar o like? Então comenta aqui embaixo, galera, se você conseguiu deixar o like, beleza? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, beleza? E agora fica com o vídeo que está muito da hora Trevinho, vem aqui rapidinho O quê? Rapidinho O quê? Ah, acho que eu não ia me preparar, é? Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Sei que vai! O Fim Queimou com uma manhã da frita enquanto lutava contra o treva Bom vídeo! Fala, rapaziada, beleza? O Fim aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, galerinha, a gente está aqui para fazer um vídeo muito legal Que eu e o senhor professor Trevor aqui do meu lado Vamos ter que ser inimigos! Você acha que eu... Eu sou seu inimigo, é? Ah, eu não sei, Mr. Mime Você é? Ah, então é assim, senhor Wolfinho A gente está brincando Então explica para a galera, o Fim Bom, galerinha, basicamente eu e o Trevinho vamos disputar aqui Nessa ponte Sabe aquelas pontes, Trevinho, de seriado aqui? Olha o que o Fim olha para mim, o que ele vê? Eu sou de alvo Eu sou um alvo para ele Trevinho, sabe aquelas pontes de série Que todo mundo vai, mas não é para ir Porque a ponte não aguenta a pessoa Que todo mundo vai Basicamente vai ser isso A gente vai ter que passar por essa ponte E o nosso amigo vai estar aqui Atrás dessa linha vermelha, né? E vai ter uma flechada, Trevinho Você pode tirar uma flecha Ai, ai, ai Se você me acertar Eu posso, tipo assim Eu tenho alguns itens para me ajudar A não morrer, tá ligado? Se eu conseguir jogar Enderpeel Usar bloco Eu estou vivo, ainda posso passar Mas se eu cair e for derrotado Eu perdi o Pokémon E eu jogo com um a menos no final, Trevinho Beleza, beleza, entendi Ai, vou pegar meu... Arco, flecha Enderpeel Pedras e também... Tá com coisa? Com Game Rule? Eu acho que pode ser que esteja Mas pode ser que eu não confie no Wolf do passado Tá ligado? Vai deixar o dificulte zero ou não? Bom, não, não Não... Mas se a gente cair vai realar muito rápido, não vai? Eu não sei Ó, vamos testar Vamos fazer um teste, ó Vou no dificulte zero Ó, dificulte zero Vou pular lá, vamos ver se eu... Quanto tempo demora para morrer? Três, três, quatro... Não, acho que está um tempo bom Foi uns quatro, cinco segundos no máximo, tá ligado? Tá beleza, Trevinho Você quer ser o primeiro a fazer o quê? Eu vou ser o primeiro a correr Porque eu quero ver como o bondoso Wolf vai ser comigo Tá bom, ó Se você atravessar essa ponte Você tem direito a um célebre Tô brincando Se você atravessar eu te dou um de alga De alga? É, um de alga, vai Uma flechada tem que estar atrás da linha vermelha aqui, tá Trevinho? Beleza, vai, então Três, dois, um, já pode ir? Pode ir já? Pode, pode ir Não! Não! Cuidado Cai no parkour 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 Não! De alga! Então já anota aí no chat, Trevinho Ai, meu Deus Tá, agora é a minha vez Tá, calma Deixa eu organizar aqui meu inventário Vai, Trevinho O que você vai me dar se eu atravessar? Se você atravessar Sabe o que você ganha? O que eu vou ganhar? Você vai ganhar um Arceus Um Arceus Tá bom, então Uma flechada só, tá? Aham Vai, três Dois Um E valendo Opa Oi, Trevor Oi, Trevor Ah, não Ele tá mirado Ele tá mirado Fui 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 Ah, meu Deus Meu Deus Eu vi minha vida passando nos meus olhos agora Eu vi a minha vida passando nos meus olhos Aê Aê Ganhou o Arceus Caraca, eu jurava que essa flecha ia pegar em mim, Trevinho Você não tá ligado, mano Tá bom, Trevinho Agora se você atravessar essa ponte Eu vou te dar um Caiogre Caiogre? Um Caiogre, vai Beleza, vai Vai, tu conta Três Dois E vai, Trevinho Beleza, beleza Mas o Sharecode É meu Ah, não, 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 não O Sharecode é meu Ninguém usa o Sharecode se não for eu Vai, Trevinho Se você travesse, sabe o que você vai ganhar? O que que eu vou ganhar? Era, era aí O O Articuno O Articuno não Montres Tá bom, então Vamos lá, então Três Dois Um Ai, ele tá mirando já Ele tá mirando Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu fui Eu fui Não 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 Não, calma Calma Vou ter calma nessa hora Aê Mal Ah, não Aê Amei Não Amei Tá Tá Se você atravessar essa ponte agora, Trevinho Eu vou te dar um 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 Shernas, não Shernas é muito forte Não dá pra brincar, velho Eu vou te dar um Machado, Trevinho Beleza Vai, então Conta Três, dois, um E valendo Beleza Oi, Trevor Não Pronto Vai, minha vez Vai ganhar um VickTini se atravessar Tá falando sério É Tá bom Um Três Dois Zui, valendo Aí, calma 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 Não Não Eu sei que foi você que torceu pra mim cair Eu torci Ah, então Você vai ganhar um Celebe Também agora É Eu posso cair à vontade Porque é menos um Pokémon mesmo Não, tô brincando Não vai ser Celebe não Vai ser um Celebe na roa Vai Vai Três, dois, um e vai Deus Meu nome É Robin Ah Não Beleza Ele vai conseguir Ele vai conseguir Conseguiu Droga Nossa, ainda bem, né Wolf Droga, velho Tá, então ele tem Dialg e Zeraroa Legal, hein, velho Tu tem Tu tem qual? Eu tenho Arceus e Moltres Eu acho Tá Então vai Tu vai ganhar Se tu atravessar A gente pensar Um Zekron, vai Zekron, beleza Então, ó lá Três, dois, um E valendo Calma Calma Não O jogo tá virando Se atravessar Você vai ganhar Um Charizard Sério? Não É mesmo? Não, não Se atravessar Você vai ganhar Um Eu vou ser legal, velho Eu vou te dar um Darkrai Trevinho Mas eu vou te acertar muito Agora, vai Vai Três, dois, um E valendo Ninguém pega o Darkrai Sabe por quê? Ah Porque ele é meu Não Ele virou Ele virou Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tu pôs dois de Alga É um Darkrai Meu Deus, agora tem aqui Agora você pode ganhar um Pauque Se você atravessar Um Pauque Eu te dei um Darkrai Tá bom Mas o Pauque é mó bom Vai Três, dois, um E valendo Calma Desculpa Desculpa Não, não Não, não Não, não Isso é uma piada Pra você É que A gente não Time set Dei aqui Pera aí Game of the String false Tá Já tem quantos Pokémon? Você já tem Tenho três Três Você caiu duas Então essa era a minha última rodada É? Era seis, tá ligado? Tem que ser seis rodadas É o último Ah, eu tenho mais uma, né? Porque você foi uma Você começou Então beleza, vai Três, dois, um Ah, não te falei, né? Se você atravessar Você vai ganhar um... Deixa eu põe um sá Fala um Pokémon que você queira, Trevinho Eu queira É, fala um Pokémon que você quer Mas a gente vai falar o contrário Eu ia mesmo Vai, vai Groundon, vai Vai Três, dois, um Eu vou Vai O Fissure é meu amigo Não, não Tu errou? Ah, então Agora eu vou ficar bem suave Mentira Pera Tu jogou outra? Tu jogou outra? Pode pegar Eu só fiz para disso Você tinha que dar uma flechadinha, né? O fim Não aguentou, né? O fim Vai É minha última rodada Eu tenho que ficar com pelo menos Três Pokémon Só tenho dois Vai Vai O que você vai me dar? Vai Ah, vou te dar um Mewtwo Ixi Então tá valendo tudo agora, hein, Trevinho Vai Ai, porque você tá bem no finalzinho Vai Três, dois, um E tô indo Vai Calma 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 Não Vamos Vamos colocar eles no level 100, vai Batalhão 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 A gente já volta, galera Vamos lá, então Trevinho vai ser menor de 10 Vamos lá Vai, é Meu, tem noção aqui Cada Pokémon meu tem que derrotar dois Pokémon seus Sério mesmo? Eu tenho só dois Tem quatro, não tem? Aham Ai, que medo Vamos lá, Trevinho, vai Três Três Dois E valendo Ai, Groundon Beleza Tá Beleza, tá Groundon Ele é chão Eu acho que ele vai tomar mais dano disso, eu acho, se eu não me engano Vamos ver Nossa, não tomou nada de dano Ai Eu sei o mesmo poder Ai, velho Meu Deus Calma Rost Beleza, agora não Nossa, tirou Agora não foi crítico Beleza, beleza Vai Isso Nossa Fica Burn Fica Burn Ai, sedenta de vida Calma Calma Vai, Moltres Leva 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 Isso Foi bem, o fim Foi bem Boa, boa, boa Eu tenho que dar um Rost Muito rápido Meu Deus Esperto demais Boa, Trevinho Ai, ele é Ai, não Você não fez seu papel, Moltres Tem que levar dois Tá Juga ele, Arceus Ai, beleza Beleza Nossa Beleza, beleza Juga ele Juga ele Ai Zerarão é muito rápido, velho Beleza Um foi De alga Recover Só pra dar uma sustância Sorte Beleza O que você usou, Aurisfer Agora mais um recoverzinho Só pra sustentar Nossa Mesmo o rugido do tempo não fez nada Ah, você usou o rugido do tempo agora? É Ótimo Amei Porque agora posso te atacar uma vez Tá Tá Posso te atacar uma vez Mas vamos lá Ai Não foi muito efetivo não, hein Beleza Não foi muito Será que você tem que tirar mais? Deixa eu ver Uh, tirou Tirou, tirou Ai, meu Deus do céu Calma Será que derrota? Será que derrota? Vai, Arceus Derrota ele Isso Nossa Ai, mas agora você tem o Darkrai, velho Agora você tem esse Darkrai Como que eu vou levar esse Darkrai? Trevinha, me explica Como que eu vou levar esse Darkrai? Como que eu vou levar esse Darkrai? Me explica Guenta, Arceus Guenta, Arceus Eu confio Eu confio nos poderes Não Quero outro Quero outra Nossa, mas teu time já tava bem bom Mesmo, tipo Dois, tá ligado? Levou três, meu Vamos lá, Trevinha Já ganhou essa Mas vamos lá Eu quero Não dá pra ver se dá Vai Três, dois, um E vai Ai, não Ai, agora eu já vi com Arceus Já Aí você me complicou É porque eu quero ver se eu começasse com Arceus O que que dava pra fazer, tá ligado? Eu acho que se tu começasse com Arceus Teria dado bom Será, mano Vamos ver Só que, ó O Zeraru é muito forte, mano Beleza Olha Só que daí, ó O Zeraru ia dar mais um hit no Arceus agora Com o Close Combat Só que daí o... O Arceus levaria, né? Beleza Aí você entraria com o Darkrai Eu teria que dar Recover Só que ele vai entrar com alguma coisa Bem provavelmente Beleza Que é muito chato E é só legal quando eu tô com hipnose Quando o Trevinho tá com hipnose não é legal Ai, que sorte o Finho tem, mano Verdade Ele acordaria, né? Acho que eu teria que dar um desse daqui pra tirar a vida Vamos ver Nossa, não tirou nada Nossa, não pegou O Finho tem a sorte de hipnose, mano Eu não tenho sorte de hipnose Ó, esse daqui entraria legalzinho Ó, ó Não entrou Vai Arceus Vai Arceus Ah, tá atirando Tá vendo? Vai Arceus Vai Arceus Aí ia entrar o Groundon Aí ia jogar o Groundon Beleza Fistou o Fisture, lógico É claro, né, mano? Agora ia jogar de novo Errou, tá aí Ai, agora não ia comer sem querer Tô suave já Por que você tá suave já? Ah, porque já foi a partida Aí o Arceus ia ganhar coisa Caraca, o Arceus ia conseguir levar todos se ele... Ia mesmo, mano O Arceus ia levar todos? Dependendo da sorte É que nem a sorte, mano Porque pode funcionar a hipnose ou não, tá ligado? É verdade, né, velho? Ele ia dar outro earthquake Mas o Arceus é um Pokémon muito bom, filho Muito bom mesmo Caraca, ele ia levar todos se eu fosse... Ah, não Então empatou, galerinha Não tem essa, não Não vem com essa, não Não vem com essa, não Empatou Só que me falta É esse, meu vídeo, galera Então deu um empate aqui Empate nada Nada não, filho Tu ganhou a outra Eu ganhei essa agora Mais, sabe de uma coisa? Eu falei que eu ia voltar Ia ganhar de você dessa vez Arrastando o Game Mode? É Você adorou, né? Quando você tava aqui Eu falei Ele vai ter que parar pra ficar aqui, ó Aí Aí na hora eu peguei e falou Eu escolhi até um Pokémon bem OP pra você Mais, Trevinho Ai, eu paguei na lava! Mais, Trevinho Você iria voltar Eu voltar E vai ter partida 10 De 10, né? O fim Vai ser melhor de 10 amanhã Você tá Você vai ver Então é isso, galerinha Então deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo, beleza? E até o próximo vídeo Tchau